E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se tu ainda não for inscrito no canal, irmão, você tá bobeando aí, né? Dá essa moral pra nós aí. Se inscreva, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo, que você vai estar nos ajudando muito. Vou mostrar pra você agora três vídeos muito loucos de ativistas. Ativistas. E, ó, nesse daqui, ativista da direita e da esquerda, viu? Vou mostrar dos dois lados. Mas vamos começar com os anti-horários. Anti-horários alemães. Esses ativistas são estilo a Greta? Não, esses mesmo. Esses mesmos aqui. A Thumbers. É da terra da Greta isso aqui, é da terra do... Tipo aqueles que se colam no chão e... Aquela galera que reza pra Thor? Sabe aquela galera que reza pra Thor? Que colam a mão super bom, deles se mentam na própria mão? Não, esses aqui foram um pouco mais longe, neguinho. Pega a visão aqui, ó. Vou dar só o contexto pra vocês aqui. Esse daqui é o Hansgers. Ele é bombeiro. Esse daqui é o Hansgers, nós. Ele é o ativista. E esse daqui do lado é o Hansgersgers. Ele também é bombeiro. Eles cimentaram a própria mão. Mas isso aqui eu acho que não é só cimento. Isso aqui tá misto. Pra ser rápido desse jeito, eu acho que isso aqui ou é uma resina epóxi de alta... De alta... Como é que é? Absorção, não. De alta secagem ou é tipo um dura epóxi mais rápido ainda. Porque tem que ser rápido, senão os caras tiram eles. Pega a visão disso aqui, ó. Tem que ser muito filha da puta, né, mãe? Tem que ser muito, muito desgraçado. Fazendo as coisas... Eu vou traduzir pra vocês, porque eu tenho certeza que vocês aqui não estudaram o suficiente pra saber alemão. Entendeu? Porque não é uma língua falada. Não é uma língua falada em todos os lugares. Certo? Não é uma língua falada em todos os lugares. Então, eu sei que algumas pessoas não tiveram a oportunidade de estudo que eu tive. Certo? Então eu vou traduzir aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos voltar lá de novo. O que tá acontecendo aqui é o seguinte. O cara tá ali, cortando a mão do cara. O que ele disse é... Ai, meu Deus! Tchê! Seu bolsonarista maluco! Tchê! Aí o outro falou... Aí eu continuo, ó. Ai, minha mão! Seu bolsonarista louco! O cara falou, mano, nem chegou na sua mão. Não, aí o cara falou assim, mano. Você vai me desculpar, mas você tá com frescura aqui. É baguá. Tchê! Tá com frescura aqui, tchê! Apenas eu tô cortando o asfalto, mas é imbecil. Colou a mão no asfalto. Ele quer que eu faça o quê, tchê? Tá ligado? Olha lá. E ele tá falando... Ai, meu... Esse é o dedo que eu uso pra enfiar no toba, tchê! Tá ligado? Aí, ó. Aí o outro tá falando assim, ó. Por que que tu não fica que nem o outro alemão ali, tchê? Que tá sossegado ali? Tá sendo tirado ali de boa a cutícula? Aí o outro tá falando assim... Pô, mano, vem devagar assim, porque esse é o dedo que eu uso pra chupar enquanto o outro coloca o dedo no meu toba, né? Ó lá, ó. Enquanto o outro coloca o dedo no meu toba... Aí teve gente que ficou puta comigo porque eu usei... Eu usei o sotaque do sul pra fazer a tradução. Tá ligado? Aí os caras... Ah, nega, você tá usando o sotaque do sul... Cara, os caras é alemão, tio! No sul? No sul quem foi a galera que chegou mais lá no sul? Usa alemão! Então nada mais justo do que eu usar o sotaque alemão. Vai! Usar o sotaque do sul! Se eu usar o sotaque do sul, nada a ver! Falei, nada a ver o quê, cara? Ele tá cheio de alemão aí, carai? Oxe! Tô ligado? Ah, ficou putinho, tá ligado? Agora vamos ver aqui... Vamos falar... Vamos ver outros ativistas. Esses aqui já são diferentes, ó. Esses aqui, tá ligado? É a galera que foi protestar em frente ao Banco Central, se eu não me engano, isso aqui. Ah, é o Banco Central, ó. Galera que foi... Ó, uma coisa que a gente já nota de cara. De cara! A gente nota aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Essa aqui eu tô na dúvida, então eu vou contar sete. Sete, oito, nove... Nove mulheres, nove mulheres em 2023, você pegar justamente as mulheres pra lavar chão? Não sei. Eu acho isso machismo. Eu, eu acho machismo. Mas tudo bem. Pelo menos tinha alguns homens aqui pra ajudar. Mas a proporção tá desigual isso aqui. Ó. Esfrega! E um homem mandando esfregar, como se... Que porra de país é esse que um homem manda uma mulher... Esfrega! Tá ligado? Ó. Prepara a foto. Esfrega! E um monte de homem aqui que podia... Ó, 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 ó o tanto de homem atrás. Podia tá esfregando, mas não. Botou as mulheres pra lavar chão. É isso mesmo. Eu lembrei do Febrão, porque uma vez a gente tava secando a pista, uma vez a gente tava secando a pista, aí o Febrão falou assim pra mim, falou, mano, se minha mãe me visse fazendo isso aqui, ela ia me falar um monte. Falei, carai, por quê? Ela falou, porque eu nunca faço nada em casa. É, então. E é que eu tô aqui secando e lavando a pista. Eu vi o pessoal criticando, falou que algumas pessoas estavam próximas, falaram assim, vocês vão voar ou vão varrer? É, mas é isso aí. Eles ficaram bravos. Eu achei machismo, isso eu não gostei. Pessoal não gostou. Eu não gosto desse tipo de piada, em 2023 eu não gosto, eu acho isso machismo. Ó, assim como eu acho machismo ter colocado as mulheres, em maioria, pra lavar chão. Ó, consciência, hein, pessoal? Consciência, certo? E tem um outro, um outro, vamos falar também de ativistas, vamos mostrar aqui o terceiro vídeo do final de semana. Esse final de semana foi... Foi trabalhado. Racheado, foi recheado. Final de semana foi trabalhado pros ativistas. E as duas meninas que tão pra perder a mão, porque também se colaram, as duas se colou assim, ó, no asfalto, só que os bombeiros conseguiram tirar o pedaço de asfalto todo assim, ó. Agora elas tão, se vacilar, elas vão perder a mão, tá ligado? As duas vão ter que amputar a mão. Olha que doideira. Tá ligado? Ah, mas... Até merece, né, mano? Tem muita gente aí que tem as duas mãos e não sabe o que fazer. Tem que perder, mano. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver esse outro pedaço aqui. Aqui, pelo que eu entendi, foi numa faculdade. O branquinho aqui, ele é do Juventude Libertária ou Juventude Livre, uma coisa assim. É um grupo de direita que tem lá na faculdade lá. A galera de esquerda é a galera comunista, que não queria deixar eles falar. Certo. Tá ligado? Vamos ver aqui. Minha prima é comunista, tá? Então, ela devia estar lá no meio. A prima do Caí, que tava aí. Vamos lá. Eu juro pra vocês que eu vejo os dois lados e não vejo diferença nenhuma. Tá ligado? Não vejo diferença nenhuma dos dois lados. Mas eles tão expulsando ele ou ele entrou na manifestação? Não, eles tão expulsando eles. Ia ter um evento deles e aí os comunistas foram lá e expulsou. Tá ligado? Fizeram igual fizeram com o Kim Kataguirre quando ele foi. Não! Na faculdade e na hora que ele ia falar, o pessoal começava a fazer... Não, nesse caso nem rolou. Nem deixaram eles falar. Nem rolou, nem rolou. Fizeram até uma música. Ele tá aqui pra vocês ouvirem a música. Aí, eu vou falar uma parada pra vocês, que é o que eu penso toda vez que eu vejo esse tipo de cena. As três cenas. As três cenas. Quando eu vejo, eu penso o seguinte. Na boa mesmo, na boa mesmo. Tá ligado? Pode falar assim, ah, negão, você tá ficando velho, você tá ficando chato, tal, não sei o quê. Mas o que me vem na cabeça... Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. E olha, cadê aqui? Nesse aqui, ó. Quando eu vejo esse tipo de coisa, automaticamente, na minha cabeça, vem o seguinte, ó. Pega a visão aqui do que eu vou ler pra vocês aqui. Aposto e ganho que os dois lados... Eu quero deixar muito claro isso. Os dois lados. É tudo gente que nunca assinou uma CLT na vida. Muito menos empreendeu do chão. O que que é empreender do chão, negão? Teve muita gente que me perguntou isso. Empreender do chão. Porque você fala assim, mano, eu sou empreendedor. Tem vários vídeos desses moleques, assim. Ah, mano, eu sou fulano de tal. Eu sou empreendedor e consegui o meu primeiro milhão com 18 anos de idade. Empreendedor digital, né? É, você é empreendedor da minha rola, filho. Porque você tem um pai milionário que investiu pra caralho em você. Falou, ó, toma aqui esses quentos pau que tá sobrando aqui e vê o que você faz com essa merda. Tá ligado? Aí você foi lá e fez um milhão. Porra, tá ligado? Empreender do chão, meu filho. Empreender do chão é você sair do chão mesmo, assim, ó. Olha pra um pedaço de madeira, tá ligado? E quatro rolamento e falar, mano, eu vou entregar, compra ali na feira e dali eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Isso é empreender do chão, tá ligado? Mas beleza. Nunca assinou uma CLT na vida, muito menos empreendeu do chão. Tem a mão lisa, tá ligado? Porque esse povo tudo tem a mão lisa. Não sabe a diferença entre massa corrida e massa acrílica. Não sabe bater um prego de seis com três batidas. Muita gente não entendeu essa também. Prego de seis é o de seis milímetros, tá ligado? Com três batidas. Você não consegue bater um prego de seis. Com três batidas também se mata, né, mano? Nunca soldou. Nunca usou um compressor. Nunca misturou concreto. Nunca assentou um bloco. Nunca separou o lixo de casa. Nunca pintou uma parede. Não sabe trocar um platinado. Não consegue cortar madeira com serrote ou serra circular. Não sabe identificar uma broca de madeira, ferro ou parede. Não sabe lavar uma roupa na mão. Porque uma coisa é pegar sua roupa, misturar tudo, jogar na máquina e falar Deus me ajuda, tá ligado? E outra coisa é saber lavar na mão. Sabe lavar uma roupa na mão? Não sabe. Porque provavelmente nunca a pessoa vai fazer em casa, tá ligado? Não sabe esticar sozinho um lençol com elástico. Não sabe a diferença entre grifo e chave inglesa. Não consegue pendurar uma televisão na parede. Mas de um lado, você tem aqueles que se tornarão chefe do seu filho e vão explorar com a desculpa da meritocracia. E do outro, você tem aqueles que querem transformar seu filho num vagabundo sustentado pelo Estado. É literalmente isso aí, ó. Essa cena é literal... Ai, você não acredita na meritocracia... Teve um cara que perguntou isso pra mim. Ai, que discurso de esquerda. Depois de ler tudo isso que eu escrevi, ele mete essa. Ai, que discurso de esquerda. Você não acredita na meritocracia. Meu amigo, meritocracia é uma parada. Eu já falei isso no seu pai um milhão de vezes. Meritocracia é uma parada que só funciona em empresa pequena. Empresa onde o patrão conhece todos os funcionários. Do cara que faz o bagulho mais fodido ao que limpa o chão, vamos dizer assim. Nessa empresa tem meritocracia. Por quê? Porque o patrão está vendo. Ele está vendo quem está dando lucro pra ele. Ele vai dar oportunidade pra esse cara. Porque o homem visa o lucro. Ele vê o funcionário. Eu falei isso várias vezes no seu pai. A partir do momento que uma empresa toma o tamanho, toma o tamanho a ponto do chefe ser obrigado a contratar alguém pra ajudar ele a gerenciar as outras pessoas, cada uma dessas pessoas que recebem um cargo de liderança, a meritocracia fica a cargo da consciência dessa pessoa. E aí, meu amigo, aí a meritocracia vai puxá-lo rapidinho. Porque uma xereca faz a meritocracia acabar. Uma puxação boa de saco faz a meritocracia acabar. Certo? A cor da pele influencia nessa meritocracia. O sexo influencia nessa meritocracia, se é masculino ou feminino. É nessa hora que eu estou falando de sexo, tá ligado? O sexo também mexe com essa meritocracia, influencia nessa meritocracia. Então é por isso que eu estou falando. E hoje em dia a gente tem uma coisa muito pior, muito pior, pra ser colocada nesse jogo que é a maldita cultura woke. Porque essa porra dessa cultura woke, o que ela está fazendo agora? Ela está literalmente escravizando as pessoas com aquele discurso bonito. Não, Cleide, você não é minha empregada. Não, eu não te contratei pra ser empregada. Você é uma colaboradora. Isso aqui é a sua família. Ah, você quer ficar... Você não pode ficar... Ah, você quer ir embora cinco horas? Como assim, Cleide, você quer ir embora cinco horas? Por que você quer ir embora cinco horas? Porque é o seu horário? Não, nega, você não entendeu. Agora você tem que ir embora lá pras seis. Você bate o seu cartão assim que vai às seis. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma família. Você tem que deixar tudo muito organizadinho para o outro dia. para que o amiguinho... Sempre assim, sabe? O amiguinho, o não sei o quê, o não sei o quê. Você está reciclando o seu lixo, Cleide? Ah, então faz isso agora entre as cinco e as seis. Fica até mais tarde, porque isso aqui a gente é uma família. Essa empresa é uma família. Sabe? Essa empresa é uma família. E a gente tem o certificado de neguice. A gente tem o certificado de que a gente não agride o meio ambiente. Então esse é o melhor lugar do mundo para trabalhar, Cleide. Tem o certificado da melhor empresa para trabalhar. A gente tem o certificado da melhor empresa para trabalhar. Eu comprei velas aromáticas para o banheiro. Entendeu? Eu coloquei um negocinho de absorventes grátis. Para que você não pode ficar até às seis, Cleide? Porque você... Eu tenho filhos, tenho vida, né? Peraí, você está querendo escolher entre a sua família patriarcal e a nossa família? É isso, irmão. A família que foi imposta... Essa família que te foi imposta pela sociedade, entendeu? Para você, porque esses são os padrões da sociedade. Entendeu? É isso. E de um lado você vê isso, do outro lado você vê o outro. É exatamente isso que vai acontecer. De um lado tem a galera que vai literalmente isso, irmão. Os caras vão usar essa porra desse discurso de... Ai, mas tem a meritocracia. A meritocracia é meu pau, caralho. Se liga, caralho. Pega numa empresa aí, mano. O cara contrata um gerente. Ô, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Tem aquela empresa que o cara dá uma prancheta e uma caneta para o cara. Esse é o cargo de liderança dele. Uma prancheta e uma caneta. Ali, só com isso... Só com isso, você matou a meritocracia. É um cara segurando uma prancheta e uma caneta. Só isso. Você fala assim para o cara, ó, nego. A partir de hoje você vai trabalhar com uma prancheta e uma caneta. Não, mas qual é o meu trabalho? O seu trabalho é marcar as coisas que você vê de errado. Acabou a meritocracia ali. Acabou. Porque esse cara, ele não está enxergando uma prancheta e uma caneta. Esse cara está enxergando um poder divino. Na cabeça dele, ele tem a luva do Thanos. Tá ligado? E ele já começa... Ele já olha... Ele já estufa o peitinho, ó. Do dia para... Ele andava assim, ó. Ele andava assim. Do dia para a noite, ó. Aqui, ó. Prancheta e caneta. Deixa eu ver o que você está fazendo aí. Aí ele quer olhar para o decote da mina. Aí a mina faz aquela cara de... O que você está olhando? Ele falou... Não, estou vendo se você está trabalhando direito. Assim mesmo, hein? Continua assim. Continua assim. Tá ligado? Aí chega no outro. E aí, Fernando? Futebol quinta? Ah, você não pode? E ele só fez um rabisco. Ele nem assinou nada. Ele nem assinou nada. Ele só fez um rabisco. Já é o motivo do Fernando olhar e falar... Caralho, mano. Vou ter que ir. Tá ligado? Não, não. Pode deixar. Eu mudei de ideia. Ele falou... Não. Tranquilo. E ele só fez um rabisco. Ele nem escreveu o nome do Fernando nem nada. É isso. Aí você... Aí você está muito anti-horário. Você não acredita na América... Acredito. Acredito nela em casa. Acredito nela, assim, entre os parceiros, entre os amigos e tal. Acredito nela em empresas pequenas. Acredito de verdade. Numa empresa pequena? Orra. Tá ligado? Onde o patrão conhece todo mundo. Agora, a partir do momento que ele cresceu, fio, ele está vendo o lucro. Olha aí. Tem esse monte de gente aí. Tem esse monte de perfil de Twitter. Tem esse monte de influenciador que não dá os números que a gente dá. Tá ligado? Aí você vai ver lá o cara está fechando o contrato com uma porrada de empresa. Fala, cara, e por que essa empresa está indo? Não? Sabe por quê? Porque o departamento de marketing dessa empresa quer contratar eles. Porque eles são parça. Ah, porque eu não gosto desse negão. Não. Não gosto. Ah, mas a empresa é racista? Não. Eu, gerente de marketing, não gosto daquele negão. Certo? Não gosto dele. Vou contratar o outro que não tem visibilidade zero. Mas é ele que eu vou contratar. É com ele que eu vou fechar o contrato. Só que o dono da empresa, o que ele está vendo? Ele falou, mano, eu tenho aqui um milhão de reais para você distribuir para o pessoal do marketing. Se vira, nego. Só gasta a porra dessa grana e não me traga problema. Tá ligado? E é isso que o cara faz. Ele gasta o dinheiro. A mesma coisa vai para os outros setores. Mesma coisa. Aí você fica assim, porra, eu não consigo subir nessa empresa e não sei o quê. Mas provavelmente tem um cara dizendo que isso é legal pra caralho e ele é o primeiro a te queimar. Às vezes com medo de... Não é nem porque ele é racista ou machista, nem nada. Ele só está com medo de perder o cargo dele, que ele é preguiçoso. Está com medo de perder o cargo dele para você, que ele enxergou como um problema. Aí você vê na sua empresa eu subir aquele merda puta pangaré. Você fala, cara, é porque esse merda subiu. Às vezes é porque o cara que estava acima dele pensou assim, mano, se eu subir aquele outro, que é focado, que é pai, não sei o quê, já era. Ele vai tomar meu cargo amanhã e depois. Amanhã e depois eu estou chamando ele de chefe. Então eu vou subir esse pangaré aqui, tá ligado? Porque vai ter uma dívida eterna comigo, vai me lamber até umas horas. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis.